Olha aí a antena da pipa. Acho que ficou muito bom agora, a ponta das antenas, olha como é que elas estão, encaixadas aqui no fundo, fiz uma haste de alumínio, pintei com black piano, olha como é que ficou legal, bem escondido, parafusos de aço inoxidável, em cima e embaixo também, estou bem, bem sutil, e aí agora, as duas, fica parecendo até um gafanhoto, mas pelo menos estou protegido dos dois lados, ficou, ótimo, feio, mas protege, e a visão aqui de sentar em cima da moto é essa, aqui, está bem na minha cara, quer dizer, minha cara, estou na posição, é isso aqui, aqui está na altura da minha testa, é isso, ótimo, volta para o lugar, está aqui, totalmente escondido, regulada aqui, para ficar simétrico, perfeito. Obrigado. 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 Obrigado.